Música 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 Ah, nem fudendo Nó, que bala Eu vi isso Viu o que que ficou? Não se ganha Não peguei nada Música 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 Caralho Música 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 Acabou as balas, acabei as balas Acabou as balas Música 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 Ajuda ali, deixa o nome aí de cima, você garra vai me achar Tô sem nada velho GG, GG Se tu segurar é GG Ó a vida do avião, hein Se der, se der, se der, se der, você já vaza Boa caralho, matou o cara mano, que isso Porra Nossa, boa Era no Rift? Era Meu amigo Toma paradão Nossa Bala de Trivela Tenta duas, alguma coisa Usa a frente e vai pro ninja, Bruno Duas só, uma derra, eu tenho Tenta dois, só uma derra, eu tenho A única coisa Tenta e vai Tenta e vai Um Um Tchau, tchau. 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 Quebrou um avião Boa Vamos, vamos, vamos Tô construindo uma bagunha Mentira Controle para baixo Minha espada venceu 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 E esse cara, ele tá mirando ali mais ou menos. Oh, vou chegar lá, hein. Bah, mas esse... O cara da espada tá se tretando ainda. Ele tá puxizinho. Matei ele. Tá, pega a espada, se der. Aí, meu Deus do céu. Tem mais um negócio de mim aqui, pá. Só peguei a espada ali. Aí, cara. Caralho, matasse 10 e não matei nenhum, velho. Tá bom não. Um cadril. Filho da puta. Matou um, boa. É vocês contra dois, mano. Um, vocês contra um. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui embaixo. Tá em cima, tomou uma já. Nice, velho. Malou pra espada, tá rujando a gente. Cadê? Aqui na direita. Boa, lá tem um. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom. Tem mais aqui. Nice, chegou o fim do dia. Matei mais um aqui. Matei outro. Carrega, recarrega, recarrega. Nossa, que é outra? Matei um. Foi o 3, 2. Criado, o cara lá dá um 210. Aqui dá a... Nossa. O que vai chegar? Vamos ver logo. O que vai chegar? Ah, eu dei sentido... A montanha desceu Está ali em cima do prédio Olha aí, no prédio tem Boa SG-105 Aí sim Boa 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 Tchau.